Em dezembro do ano passado, a Prefeitura de Boa Vista recebeu na Unidade de Terapia Intensiva, UTI, do Hospital da Criança Santo Antônio, 18 pacientes. Desses, 12 eram crianças de outros municípios e até mesmo de países vizinhos, como a Venezuela e a República Cooperativa da Guiana. Isso representa 62% dos atendimentos que foram oferecidos a pessoas que vivem fora da capital. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, apenas seis pacientes eram de Boa Vista, quatro da Venezuela, um da Guiana e outros de municípios como Bonfim, Alto Alegre, Mucajaí, Normandia e Uiramutã. O hospital é a única referência do Sistema Único de Saúde para Atendimento Infantil em Roraima. De todos os atendimentos realizados na unidade, durante o ano, 40% são de pacientes que moram fora de Boa Vista. Para melhorar o atendimento, no final de 2014, a Prefeitura concluiu as obras do Bloco H do hospital e aumentou o número de leitos para atendimentos em Boa Vista.